Tá chegando a terra de São João Com alegria e muita seleção As crianças vão dançar de um pé Voltou de novo Só dançou a minha violão E se não vai chatear A primeira de nós que me bateu no céu As crianças dirigiram a palmação Chegou o São João, vamos todos desejar As crianças dirigiram a palmação As crianças dirigiram a palmação É uma festa de São João Essa Maria de São João Regula a palmação É uma festa de São João Uma festa de São João É uma festa de São João Essa alegria e muita seleção É a festa de São João Fuma, 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 dá um limite lá no chão E aí, fuma, fuma que o céu i, fuma, com leite E aí, fuma que o céu E aí, fuma, blado E ali, gol,挽oricidade E aí, fuma, puma, mentira E aí, fuma, fuma, kink Olha, fuma, fuma, investigación Mentira Muita direção Fez da festa Fez da festa Pouco, meu caminhar No ar, no ar vindo Acabamos Ficou 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 Tchau, tchau.